Ei, ta caindo um bocadinho aqui, calma, calma, calma aí, deixa eu pegar uma, calma mulher, calma, mulher agressa, a mulher tá atrás de mim, a mulher, peguei primeiro a arma, peguei primeiro, peguei primeiro, toma, já tomou pra ficar esperto, calma aí, calma aí, toma, morreu, porra, mano, maldade, velho, não, mas, é, mas, é, mas, é melhor ele chorando do que eu chorando, né, então, então, tá bom, mano, tamo aqui com mais um vídeo, vídeozinha padrona de sempre, e a gente vai tá trocando uma ideia, tá, algo que eu tenho certeza que, que acontece com vocês e, acontece comigo, né, é por isso que eu resolvi tá trazendo esse vídeo, aço, peço que eu não tinha de ouvir, né, toma, 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 morre, mas, já, já sobe um curioso aqui, ó, subiu já, eu nem tenho que terminar de falar, toma, toma, é nóis, mano, é uma coisa que eu passo, tá, que, eu tô, mano, eu tenho certeza que vocês passam por isso, mano, que é o seguinte, o teu celular, ele não acompanha a velocidade dos teus dedos, é, quando tu tá jogando, né, se tu é um jogador que, que, que é rápido nos dedos, tu é um jogador que, tem uma movimentação rápida, é um jogador que, tem uma velocidade muito boa nos dedos, responde muito rápido lá, na, na, na hora que, o maluco vai te atirar, papai, tu tá com gelo, já se movimenta, não sei o que, mano, já percebeu quando tu faz isso, teu celular, ele não responde a velocidade dos teus dedos, o teu celular, ele não acompanha a velocidade dos teus movimentos, já percebeu, por que que isso acontece, mano, já parou pra pensar, por que que, quando tu faz alguma coisa, os movimentos rápidos, o teu celular, ele não acompanha os teus movimentos, é, é nesse vídeo aqui, eu vou estar explicando a vocês o que que acontece, é, pra tu, pra, às vezes, bugar, né, às vezes não sai o gelo, às vezes, não, 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 tu, Tu parar, né? Tu tá aqui, tu bota pra correr o boneco, o boneco fica parado e tu fica pulando no ar, tá ligado? Igual o Super Saiyajin, né? Vocês tá ligado do que eu tô falando. Tá, gente? A gente vai tá falando nesse vídeo aqui, mas antes, deixa o like aí, mano. Eu fiz uma pesquisa no Google que muita gente chega no vídeo do Play e não deixa o like, mano. Deixa o like aí, que o Google me cabuetou vocês. Vocês não tá deixando o like, então. Deixa o like. Ó a bola aqui do carro. Aí o Zekai vai pra onde ele vai cair. Ó o Zekai, ó. Ó o Zekai, ó o Zekai. Fugiu. Vou atrás dele. Vai fugir não. Google me cabuetou dizendo que vocês não tão deixando o like porque eu não quero, mano. Então deixa o like aí. Se inscreve no canal, tá? Também que muita gente tem uma porcentagem muito alta que não é inscrita no meu canal e assiste meus vídeos, tá? Então se inscreve. Me segue no Instagram. É nóis. Tamo junto e bora aqui pro vídeo. Mano, seguinte. Primeira coisa... Ó, o alucantei. Tomou cá pra cima dele. Ó, ó. Ah, vou lá pra cima. Já tá com o gelito aqui, ó, tá vendo? Tá aqui o gelo, o gelo não tinha saído, ó É isso aqui que eu quero falar pra você Vê, tá bom, tá? Assur! E me deu pra um capão Primeira coisa, mano Touch não responde quando tu clica muito rápido várias vezes Por causa de quê, Play? Por conta do processador do teu celular, mano Esse é o maior problema Por que que ali, ó Às vezes eu tava correndo ali Eu taquei o gelo e não foi Por conta do processador Ó, deu uma rajada, calma aí, taquei o gelo Por que que isso acontece, Play? Por causa do processador, mano O touch, o touch, às vezes, ele não suporta vários toques ao mesmo tempo Eu jogo curro de três dedos Né? E por isso também Traz que o meu celular, eu dei muita informação na tela, né? E o processador, ele não aguenta tanta informação E ele não responde, tá ligado? Ele não consegue responder Ó, maluco, o Zé Carrinho ali, ó E aí, Zé Carrinho? E aí, bulletinho? Ah, fica aí parado lá Fica esperto Então, o processador, esse maluco aqui Eu tô esperto nele também Eu penso que eu esqueci de tudo Foi, doido? Eu vou implementar só no pro player aqui, ó Olha, uma rajada Dá uma rajada em ele Deixa eu ficar aqui embaixo da pedra Sai, 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 sai Cadê aí, ô? Doido Taca o gelo aqui Ele me rajou, vai passar E aí? Calma aí Calma aí Deixa eu me curar, doido Deixa eu me curar aqui Calma, eu sou besta, nem nada Vou me curar aqui E aí, quando ele for vindo de novo Eu saio fora Lá vem ele, ó Ih Calma aí, doido Subiu pra cá Deu uma rajada, tá meado O capa não tá subindo Não sei porquê Porque o Brasil não tá Ativeu os poderes Bíblicos Agora eu vou pra cima Ele tá só a bostinha Não levou o capa Mas tá tudo cagado Vou pra cima Você pra cá Vim pra cá Eu passei o seu gelo Você pra cá Já deu uma rajada O capa não tá subindo Não sei porquê Eu já tô ficando com raiva Dessa situação aqui Constrangedora Você pra cá Deveu E morreu Então, mano O processador do teu celular Ele não suporta Às vezes Tanto os toques Eu uso o HUD 3D Ele não suporta, mano Não suporta E apesar do meu celular Ser um bom celular Que é um Mi 9T Ele não aguenta Não aguenta Eu não vou falar Pelo iPhone Não sei quem tem Um iPhone aí Deixa nos comentários Mas pelo Android Ele não suporta O número de toques Que eu dou na tela Toco agachar Mexo o mouse Às vezes Clico no gelo Então são coisas Muito rápidas Coisas que o processador Não aguenta E o touch Ele não responde E uma coisa Que muita gente fala É Play O emulador tem vantagem Ó, mano Tem que voltar Mano Questão emulador Não é que emulador Tem vantagem Por conta disso Acima dos mobile E sim A gente que é mobile A gente tem desvantagem Por conta do nosso processador É o mobile mesmo Que é o problema Tá ligado E aí Atira Depois corre Então a gente mesmo Que é mobile Que tem Essa dificuldade Se O nosso processador Do mobile Respondesse Tão bem Igual um processador De um Emulador Com certeza A gente conseguiria Bater de frente Mano Tá Com certeza A gente conseguiria Ter uma Mano Que a gente sabe Mano Tem Hoje em dia Muito player Muito pro play Tem muito pro play Com as habilidades Fora do normal A gente consegue ver Tem vários Mano Exemplo O apelapato É um maluco Que tem uma Movimentação Que parece Um emulador Parece que ele tá Jogando no emulador Mas não é Mas por que? Porque tá muito avançado Tá Quando tu utiliza De jogar de 3, 4, 5 dedos Tu consegue ter Uma boa movimentação Consegue ter uma jogabilidade No mesmo naipe De um emulador Ah play Mas não fique Com o emulador Mano É como eu tô falando Não É igual Porém Tu consegue chegar Quase no mesmo nível Tá ligado Quase no mesmo nível E consegue tá Batendo de frente Tá Consegue tá Batendo de frente E consegue ter Uma boa jogabilidade Tá Dependendo do teu Do teu Do teu processador Mano Tu vai ter que mudar O teu HUD também Tá Por que? O que que acontece O meu celular Tá por conta do meu HUD Eu já tô pensando Em tá trocando Por conta que ele não Tá respondendo 100% ao meu HUD 3 dedos É o B9T Então eu tô pensando Em tá comprando aí Um Um iPhone 8 Né Provavelmente o processador Deve ser melhor Tô pensando em tá comprando Por conta do meu HUD Tá Eu jogo com HUD 3 dedos E sinto que o processador Do B9T Ele não tem um poder de resposta É tão bom Então mano Se tu sente Que tu mudou de HUD Tá com HUD 3 dedos HUD 4 dedos E o processador Né Quando tu faz as coisas O teu celular Ele não responde tão bem Muda teu HUD Mano Infelizmente É o que vai ter que fazer Né Ou então Troca de celular Se tu tem condição De estar comprando Do celular Ou se não Né Muda o HUD Né Eu já pensei sim Tá Eu vou falar isso pra vocês Por experiência própria Mano Já pensei E tá voltando Com o meu HUD De dois dedos Por conta disso Porque muitas das vezes Falha Né Eu apertando aqui No HUD 3 dedos Muitas das vezes Falha o que eu tô fazendo Por conta do processador Eu já pensei Muitas das vezes Vou voltar pro HUD De dois dedos Só que não Mano Eu não quero Eu não quero Sair do HUD 3 dedos É um HUD Que eu já tô Bastante acostumado E eu não quero Tá voltando Pra HUD 2 dedos É um HUD Que me dá Bastante Dá uma jogabilidade Melhor E eu não quero Tá Voltando não Tá Mano Deixa nos comentários Qual o celular Se tu tá assistindo Até aqui Qual o celular Que tu joga Free Fire Deixa nos comentários Aí Play eu jogo No Mi 9T Não sei o que Pro Max Emulation iPad Max Pirotecnia Das pirotecnagem Deixa nos comentários Que eu quero saber Qual que é o celular Que você joga Comenta aí Que Olha o doido Vai de bocão Não vai de bocão Não vai de bocão Não vai doido Tu leva cá Olha o doido Aqui dentro Vou fingir que não vi Mas já vi Toma Calma aí Devei uma granadinha Tacar um gelito Aqui Tacar um gelito Aqui Que eu não sou besta Nem nada Mas esses dias Eu tava lembrando De uma coisa Que é amigo secreto Mano Eu odeio um amigo secreto Se vocês gostam De amigo secreto Mano Eu não sei o que Por que vocês gostam Porque eu odeio Mas por que Tu não gosta De amigo secreto Mano Pensa comigo Muitas das vezes Quando eu participar De amigo secreto Aí calma aí Taca gelo aqui Sai gelo Tá vendo o processo Não responde Mano É isso que eu tô falando Aqui É isso Esse é o maior Calma aí Uma rajada Calma aí Tem aquela movimentação Deixa eu ir pra cá Olha o doido Olha o doido Calma aí Muitas das vezes O gelo não sai Muitas das vezes Não responde 100% Tá ligado Isso é o maior problema Então mano Muitas das vezes Eu não gosto De amigo secreto Por um monte de monte Eu ia lá comprar Eu ia lá Comprava lá Um relógio Dourado de ouro Igual do Faustão Tá ligado Um relógio Pra me dar o melhor relógio Aqui da loja Com o amigo secreto Eu ia lá Comprava o relógio Imaginando que eu ia receber Também Um celular Alguma coisa Olha o doidão ali Calma aí Deixa eu explicar aqui Um negócio doido Só que mano Quando eu na hora de receber Eu ganhava um sabonete Eu ia pensar o que Que o maluco tá mandando Eu tomar banho Vai dar a cara dele Toma Aí deu uma rajada Já tá com o gelo ali Tá aqui o gelo O gelo não sai logo Mano Próximo Mano Olha isso aqui Fiquei pra cá Vim pra cá Fiquei que fui Mas não fui Já voltei Fiquei pra cá Já deu uma rajada Calma aí Deixa eu ver Aumentação Vem pra cá 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 Ai Ai minha cabeça Vem me dá doendo Que dá dorflex Calma aí Que eu vou Parar a partida Pra dar um dorflex Tu joga a granada Naquele outro ali Não se esquece mano Deixa nos comentários Qual o celular Que tu joga aí Quero saber Quero saber Qual o celular Que vocês jogam Qual o celular Da maioria que vocês jogam E antes que o vídeo Acabe Mas tem que aproveitar Aqui né Se inscreve lá No meu canal Centuário lá Vai lá que eu jogo Tô jogando uns highlights Vídeo que fui Não fui Já deu uma rajada Ai Toma Capa Não morreu Não morreu não Mano É isso aí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Show like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve É nóis Tchau Valeu Até a próxima Fui Tchau